Música Bom dia pessoal e seja bem vindos a mais um weekly vlog Hoje é segunda-feira, já é tarde, já fui fazer muitas coisas Eu hoje fiz muitas coisas e na verdade não fiz nada, portanto Eu não ando a conseguir fazer render os meus dias Vou ter de comprar um week planner Que é para conseguir ter produtividade nos meus dias Já é fim da tarde e agora eu para terminar em grande o meu dia Vou fazer uma aula nas BDs Se vocês não sabem o que são as BDs, pessoal, vocês andam a perder Então, basicamente as BDs são um grupo de treino ao qual vocês se podem juntar E depois vocês podem escolher entre ir todas as semanas Porque eles têm uma aula todos os dias E depois podem também escolher em ir assim De vez em quando eu preciso fazer uma aula Ah, então eu vou decidir, vou marcar aquela aula e vou àquela aula Ou então podem ir todos os meses, como vocês preferirem, pessoal Agora vocês vão, vocês vão experimentar Vocês querem ir sozinhos, vocês vão sozinhos Vocês querem experimentar com uma amiga, vocês vão ir com uma aula e vão com uma amiga Vocês não têm ninguém com quem ir Dizem-me, vêm comigo e vamos Hã? Está resolvido Vocês vão treinar com o Duarte e com o Henrique Que se vocês me seguem, vocês sabem quem são Se vocês não sabem quem são, vocês vão descobrir e vão adorar Portanto, fica aqui a minha dica Vocês podem seguir os Instagram deles, também vou deixar aqui E pronto, pessoal, vou trazer-vos comigo Para vos mostrar como é que é Têm lá os meus amigos todos E bora lá Tchau, eu estou aqui com a minha parceira Com a cut, tudo com máscara Vocês podem ver Pronto, vou-vos mostrar o sítio É aqui, vocês vão ver Nós vamos treinar ali Portanto, essa sala é muito espaçada Dá espaço para toda a gente Por isso, nada de Covid Ok? Está ali o Prof. Duarte Que não vai ver ninguém Quer dizer, já não está Está ali a receber o People Tchau Então, pessoal Acabei agora mesmo de chegar da aula Estou aqui cheia de boa energia Porque é assim que uma pessoa termina uma aula destas E pessoal, tenho aqui o meu cartãozinho Porque eu comprei um pack de 10 aulas E vale mesmo muito a pena, pessoal Porque para além das aulas serem espetaculares Agora, nesta altura do Covid Para aquelas pessoas que têm um bocado mais de receio É muito mais confortável Porque só vão mesmo Aquele número de pessoas para as aulas Que é um número muito reduzido E o espaço é enorme Como vocês viram Portanto, as pessoas estão super espalhadas As pessoas vão com máscara Tiram a máscara no lugar Portanto, para aquelas pessoas que não gostam de ir para o meio da confusão Eu acho que estas aulas são uma boa opção para vocês E vocês conseguem treinar em segurança E divertirem-se muito Portanto, fica aqui a dica Esta semana, eu ainda não sei o que é que eu vou fazer Eu só queria que esta semana fosse produtiva Mas eu ainda não me organizei Tenho de me organizar Mas vamos esperar que seja uma boa semana Vamos ver no fim Se eu conseguir tornar esta semana produtiva Vamos ver no fim deste weekly vlog Bom dia, pessoal Hoje é terça-feira Já é tarde Já é fim do almoço Mas entretanto Não fiz muita coisa Mas agora de tarde Vou ter com as minhas amigas Vou trazer-vos comigo Estou aqui com este meu outfit Que eu estou amando Foram as minhas amigas que me deram os meus anos Vejam só Este casaquinho Eles acertaram e cheio Eu gosto muito E nesta altura Está fixe Para este tempo Que uma pessoa nem sabe bem Que tempo é Estou só assim Bem durida Da aula de ontem É o que dá Quando uma pessoa dá tudo Quando dá assim Com intensidade Esta casa muito bonita Que vocês estão a ver É da minha irmã E eu gosto muito Gostei de pôr assim como fundo Portanto Cristina Já foste Então pessoal Voltamos aqui ao faz de conta Porque gostámos da primeira vez que viemos Portanto Estamos de volta Mas desta vez estou com a Margarida E com a Sara Que vocês vão passar a conhecer Olha isso Margarida já está chocada E a Sara Eu não sei se vai estar chocada Está chocada? Acho que sim Gosto muito destas minhas amigas E agora Vamos ver o que é que vamos pedir Vão ser coisas diferentes Pronto Eu já vos mostro O que é que vamos Bom dia pessoal Hoje é quarta-feira E de manhã Já estive a tratar De todo o restock Dos nossos colares Da Epiphany Portanto Se vocês quiserem Já temos novamente Todos os colares disponíveis Para vocês Este aqui Por exemplo Também é um dos nossos colares Muito muito giro Agora eu sinceramente Ando a fazer muita coisa Ando a casa tarefada Ainda não arranjei Um Week Planner Mas instalei Esta app aqui Olhem por acaso Agora vou partilhar convosco Chama-se Planner Pro É Está aqui E vocês basicamente Conseguem escrever Todas as tarefas Que têm Para o dia Têm aqui As tarefas Têm aqui E vão dando check E têm aqui A semana toda Os dias todos Os meses todos E isto tem-me ajudado Mas eu também preciso De uma agenda Tenho de arranjar Tenho de tratar disso Hello Então Só estou a vir falar agora Porque Apesar do meu dia Ter sido preenchido Eu não filmei muita coisa Agora no fim do dia Fui dar umas corridinhas Aqui à volta de casa Portanto Foi esse o meu treino de hoje Amanhã tenho de gravar um vídeo Portanto vou ter de levar Todas as minhas luzes Que neste momento Estão cá em casa A minha câmera Ai Um vídeo de make Já não gravo um vídeo de make Há algum tempo Portanto Vamos lá ver como é que corre Pessoal Acho que por hoje É tudo E Vemo-nos amanhã Bom dia pessoal Hoje é quinta-feira E começámos assim Bem Tchan Porque eu estive a gravar Um vídeo de maquilhagem Ou melhor Desta maquilhagem Que depois vocês vão poder ver E portanto Está ali Tudo desarrumado Mas Já consegui fazer alguma coisa Hoje Eu sei que não tenho mostrado muito Mas eu estou a me esforçar Eu ando a fazer alguma coisa Eu prometo A verdadeira questão É que Uma pessoa faz esta make Não é E agora para quê? Para nada Eu vou ter de atirar Porque não me apetece Estar a andar na rua assim Eu vou ter de arranjar Forma de atirar Porque esqueci-me do meu desmaquilhante em casa E agora vou ter de arrumar isto tudo Que é a minha parte favorita Quando eu gravo vídeos Eu juro-vos Adoro preparar E adoro arrumar Minha parte favorita Quem me dera instalar os dedos Está tudo pronto Quem me dera instalar os dedos E está tudo arrumado outra vez Mas não dá A gente aqui lida com a realidade Então sou eu mesma Que faço tudo prazer Também edito Faço tudo Faço tudo Ah não é mal E quando a gente gosta A gente faz Portanto pronto Agora sim Agora sim Vou-me embora No início E é mãe Ai que não viste o vídeo Não Eu partilhei Não partilhei Fiquei já aqui a dizer Que a minha irmã Não vejo meus vídeos Mas partilha na mesma Não sei se são bons ou não Obrigada Não sei Agora nem sabe se partilhou Pronto Pessoal estamos aqui No The World Needs Night Que é só dos sítios Que eu mais gosto De vir aqui em Braga Porque as natas são As melhores Que vocês algumas vão comer As melhores E pronto Eu não consigo resistir Muito provavelmente Vou-me encontrar aqui Todos os dias Não Todos os dias não Mas o Malcura Que já foi quase todos os dias Todas as semanas Eu gosto muito Sou fã Quem me dera ter aqui Como é que existe Tipo um vale vitalício Que é pra poder vir aqui Todos os dias Eu vim aqui todos os dias Pronto Estou aqui com a minha irmã E com a minha prima Esta aqui Está a ver se partilhou O meu vídeo ou não Está a ver se partilhou Já vai ouvir Pronto A Daniela cumpriu o seu trabalho Aqui a minha nata Então pessoal Estamos a ir ao Bom Jesus Mais uma viagem Não é verdade Estou aqui com a Inês E com a minha tarte de maçá Ai Com a minha tarte de maçá de McDonald's Porque é assim mesmo Então a gente vai fazer exercício Mas antes vai comer bem Hum E Ai temos de passar aqui Ok Hoje tive um dia muito estressante Estive a gravar Esta cama decidiu ficar sem bateria Portanto Precisava de esparcer um bocadinho De apanhar ar fresco E por isso Eu pedi à minha bestie Para vir comigo ao Bom Jesus E ela disse que vinha Portanto Bora lá Subir aqui os escadórios E já voltámos a falar Pessoal Acabámos de subir São o que? São para aí 8 horas E já é super super noite Este tempo de inverno Não estou a entender Agora falta descer Não é? Quem sobe desce Vou-vos mostrar aqui a vista Muito bonita É a parte boa de vir cá Então Vim agora Almoçar aqui ao Retro Kitchen Que é só Dos meus chitos favoritos de Braga Para vir almoçar Para vir comer alguma coisa Que é super super engraçado Com um recoração Bem giro E bem diferente Para vocês virem conhecer E pronto Vamos agora almoçar Estou aqui com As minhas amigas Não é? Que vocês já conhecem Agora sim Está a boas Um bocado De ser Estamos aqui na esplanada Está bem agradável Para já Enquanto não vem chuva E pronto Apresento-vos A melhor mousse de Braga Mousse com manteiga de amendoim Oh meu Deus Oh meu Deus Daniela já se está a fazer ao piso Que ela gosta de comer Com o cafezinho dela A sério Que esta é só A melhor mousse de sempre Que eu já tentei recriar Que não consigo recriar também Mas que é Muito Muito boa Concordo? Sim Ah pois Ninguém me está a ver Ok pronto Agora vou comer Então Estou aqui com A minha sócia Mocha Estamos a tratar Das coisas da Epiphany Do novo restock Ou seja Vocês já podem ir lá Ver quais são os vossos colares E estamos também A tratar Aqui da foto Do giveaway Portanto Vocês vão ver O behind the scenes Tudo muito bonito Toda uma preparação Esta é a foto Do giveaway Que já está a decorrer Neste fim de semana E acaba domingo à noite Certo Ou seja Vocês Se estão a ver Este weekly vlog No domingo Ainda podem ir participar No giveaway O que vocês têm de fazer É seguir a nossa página E partilhar Nos vossos stories O colar Que vocês gostavam de ganhar O colar que vocês querem Ter o perfil Público Sim Senão nós não vemos A menção Sim Têm de ter O vosso perfil Do Instagram público Porque senão Nós não recebemos a menção Blame Instagram Porque não percebo O que é que isso acontece Nem que ponham só o público Para isso E depois voltem a para A hora privada Exato Já sei Portanto é isto Vamos agora arrumar tudo Ai E tratar de mais umas coisas Então pessoal Já é fim de dia E vou agora fechar este vlog Porque já é sexta-feira E eu no início deste weekly vlog Disse que ia ver Se no fim Tinha conseguido fazer A minha semana ser produtiva E consegui Consegui filmar Todos os vídeos Que tinha para filmar Consegui começar a editar Consegui tratar De todas as coisas Que precisava Portanto Está concretizado Está feito Estou muito contente Por me ter conseguido Organizar E por Ter conseguido Preparar umas coisinhas Para ir para o canal Acabei agora mesmo De tratar da imagem Do giveaway Da Epiphany E de lançar Também o giveaway Podem escolher o colar Que vocês querem ganhar Eu por exemplo Já adquiri Aqui mais dois Para a minha coleção Que eu amei E pronto pessoal É isto Espero que vocês tenham gostado Deste vlog Obrigada por continuarem Desse lado Eu prometo que vou continuar A lançar coisinhas Por aqui Se gostaram Não se esqueçam de partilhar E também de subscrever O meu canal E seguirem-me nas minhas Redes sociais MS Maria Cunha Para o Instagram E MS Maria Cunha Para o Facebook E é isto Um grande grande beijinho E até ao próximo Weekly Vlog E se eu ando E se eu say It enough It gets ingrained In my head E eu começo To think Obrigado.